Bom gente, um dos carros chefes aqui da Art House é o Scrapbook, que na verdade chegou aqui em Cascavel através da Juliana, que está aqui do meu lado. Tudo bom, Ju? Tudo bem, Tiago? Tudo jóia. Na verdade, assim, o Scrapbook já é uma arte que existe há muito tempo, mas aqui em Cascavel não tinha uma loja que tivesse tantos apetrechos como tem aqui, né? É isso mesmo. O Scrap existe há muitos anos, é uma arte americana e que eu me apaixonei, como você sabe, e acabei trazendo para a loja logo que eu abri. É um artesanato requintado, eu acho. É uma arte com papéis. Com papel, é diferente, né? É uma arte muito bacana isso. Mas assim, Tiago, uma coisa que está me deixando muito feliz é que o Scrap está se popularizando. Então, tem materiais mais em conta, já tem empresas nacionais, os furadores têm muita coisa legal. O que eu procuro trazer para a Art House é um pouco de tudo que o mercado oferece dentro dessa arte. É isso que a gente vai começar a fazer agora. Vamos caminhar aqui, Ju? Vamos caminhar aqui. Porque assim, aqui nesse espaço, porque é um espaço grande, tem muita coisa. E aqui, para vocês terem uma ideia, gente, a quantidade de papel... Quantidade de papel. Todos esses papéis que vocês estão vendo aqui é a linha importada. Que são essas estampas lindas. Eu vou pedir para ele olhar um de... Mostrar uma. Um, que é o de... Ah, do dia dos namorados. Agora é o dia dos namorados, né? O Happy Valentine's Day. E eu acho interessante que assim, cada pedacinho do papel, você pode fazer um monte de coisa diferente. Que é aproveitado. Olha esse papel de carta. Você pode fazer desde um cartão, desde um álbum, desde... Olha só que coisa legal, gente. Porque está vendo aqui inteiro, você pode recortar só esse pedacinho. Recortar esse outro pedacinho, né? Porque eu vou mostrar daqui a pouco, né? Gente, olha, tem muita coisa. Aqui desse outro lado, por exemplo, gente, tem os acessórios. Tem um... Bailarina. Bailarina. Vou te ajudar. É, bailarina, é verdade. Com estraza, todo um toque especial, com cristal. A quantidade de carimbos, né? Os carimbos. Então, a gente usa muito carimbo nas técnicas. Tem o carimbo e as carimbeiras. Essa é uma Stazom. Tem vários tamanhos. Quem conhece sabe o que é o que, mas enfim... É, porque ela falou Stazom. A pessoa fica se perguntando, o que é isso? Mas tem que ver... É, uma carimbeira seca, que cada carimbo tem uma... Vamos caminhando, né? Vamos caminhando. Aqui pra dentro, porque olha só, gente, tem muita coisa... Isso é uma coisa que eu quero mostrar aqui, Tiago, só pra gente terminar os papéis. Ah, tá. Ó, esses papéis aqui, vocês podem ver que são tudo cor de rosinha, né? Aham. O de glitter, que é lindo. Gente, olha... O que que é isso? É uma linha nacional, um papel mais barato, que o pessoal usa muito pra fazer convite e fazer todos aqueles enfeites pra festa, que é scrap festa, que tá super na moda. Gente, que lindo que é isso. Olha só, de cores diferentes. E você usa pedacinhos, com os furadores você corta a bailarininha, o ursinho, a borboleta. Nossa, muito legal isso, né? Isso mesmo. Ah, quem gosta, gosta, ama isso, né? Ah, artesanato, Tiago, é uma terapia. É, é verdade. Agora, aqui, olha isso, gente, esse painel, porque assim, tem desde papel, mas também tem todas as letras, tem... Meu Deus, é muita coisa, né, Ju? Os Smash Books, que são os diários americanos, pras meninas montarem... São esses embaixo, né? Que é um álbum. Olha só. Você monta um álbum no formato de caderno, é o nosso diário antigo, todos os adesivos, tudo coordenado, Tiago, com a coleção... Tudo isso é adesivo, né? Tudo isso é adesivo. Não é papel, porque ele tem as mesmas estampas dos papéis. É coordenado, exatamente. A gente não viu lá o de menino, o bebê, que ele tá olhando, filmando lá em cima, ó. É aquilo... Olha só. Tudo coordenado. Aqui são aqueles em alto relevo, poderíamos dizer, não é? Isso, exatamente, em 3D, né? 3D, exatamente. Em 3D, então todos são autocolantes e as flores... Gente, olha esse daqui, gente, que coisa mais bonita e diferente e legal também, né? Olha só. Tiago, pra tanta coisa, pra fazer caderno, pra fazer agenda, pra fazer álbum de fotografia... Tudo personalizado, né, Jô? Pra fazer cartão, feito por você. Além de ser uma delícia de fazer, né? Aham. Você ainda pode presentear. Agora, essa parte aqui também, da frente, são os furadores. É um sucesso de venda. Essa semana chega toda a linha nova. E detalhe, com 15% de desconto, todos os furadores parcelados em 3 vezes. Furador, gente, porque vai sair no formato da arvorezinha, no formato do coração. Pro pessoal de casa, que trabalha com isso... Ai, que legal, do bebê. Do carrinho de bebê, que sabe, Tiago, sabe... Quando o furador fura papel, fura EVA, é pra escola, é pros trabalhos que você faz e vende, os quadrinhos, aquela coisa toda. Ferramentas. Então, assim, gente, furador é uma oportunidade imperdível nesse mês, com 15% de desconto, parcelado em 3 vezes. Estamos falando de scrapbook, vamos fazer um? Vamos fazer? Gente, olha só, quando eu cheguei aqui pra gente fazer o scrapbook, eu recebi esse cartão super especial aqui da Ju. E olha só, com uma foto da gente, que eu nem lembrava que eu tinha essa foto. É, toma cuidado onde você tira a foto. Tá vendo? Olha só. E é isso que você vai ensinar pra gente agora? Isso, eu quero mostrar pra vocês que com dois papéis de scrapbook, rapidinho, você tem um cartão fofo que deixa o seu amigo feliz. Ah, com certeza. Olha só que bacana, gente. Ele é super, também, maleável. E você tem um cartão super especial, personalizado pra você. O que a gente vai precisar? Uma folha de papel inteira, né? Porque a gente vai poder cortar delas pra fazer os detalhes. E essa metade, que a outra metade eu fiz o cartão pro Tiago. Muito bem. Ah, tá vendo? Eu uso uma guilhotina, mas se você não tiver em casa a guilhotina, você pode usar uma tesoura. Lembrando que vocês têm aula aqui na loja. Ah, sim. Né? Tranquilo, a gente sempre também tem aula. Tá. Cola e fita banana. Tá. É isso. É isso? É isso. O resto é enfeite. Então, vamos lá. É enfeite, que daí você vai fazendo do jeito que você quiser. É, é. Mas é o básico que a gente vai precisar. Tá. Eu vou usar guilhotina porque pra mim é mais prático, mas com tesoura é mais rápido, né? Aham. Você vê até o fundo do papel, gente, às vezes você consegue aproveitar, né? Porque ele tem outras cores e assim por diante, né? A gente vai usar, inclusive, Tiago. Gente, olha só. E a gente não tá nem cortando nada aqui, tá, gente? Pra você ver como é rápido mesmo. E isso você tem várias cores, né, Ju? Todos aqueles papéis. Como vocês viram lá, aqueles papéis são infinitos, né? Incontáveis. Você pode fazer tanta coisa. Olha só. Ó. Que ele é o meu favorito, eu já tenho. Tá vendo? Será que eu vou acreditar? O Marcos não vai gostar disso. Meu apresentador favorito. Ah, agora sim. Ó, aquele meio papel, pessoal. Aham. A meia folha é certinha. A folha tem 30 por 30. Então ele vai ter, a gente vai ter 15 centímetros por 15, um quadrado, um tamanho legal de convite. Tá. Só fazer isso aqui, ó. Pronto. Pronto, tá? O bradinho, tá aqui o nosso cartão. Aí você usou esses papéis, mas você pode colocar outras coisas. Você pode colocar carimbo, você pode colocar várias coisas nesse papel, né? Ah, criatividade. Eu falo que você pode criar tanta coisa, mas é verdade, né? Tinta. Não tem nem o que falar. Tudo. Aqui eu só tô deixando ele um pouquinho menor, pra ele ficar muito grande. Aham. Ó, lembra daquele desse lado? A gente vai usar esse lado. E vamos fazer uma coisa bem legal com ele. Que é assim, ó, pessoal. Esse é o culinho do gato do convite, tá? A guilhotina é tão legal, porque você não machuca o dedo, não corre nenhum risco, né? E ganha tempo, né? E ganha tempo. O apresentador favorito não brigar com a gente. Tá vendo? Olha como ela é esperta. Ó, pessoal, passa a cola só nas três extremidades, porque aqui vai ser um bolso. Não, e essa cola é uma cola assim, que cola a cola mesmo. Não, ultra rápida. Pronto. Tá aqui o nosso bolso. Aham. Isso aqui a gente vem. Fita banana? Fita banana, você aí de casa, é uma fita super legal. Ela deixa altinho. Eu aprendi, fiz isso num álbum meu. Você fez? Eu fiz. Viu? Dá um efeito super legal. E é rápido. Olha. Olha que fofo. Agora, eu tenho que cortar mais um pedacinho de papel, daquele papel. Eu vou colocar mais um pedacinho de fita banana. Ah, porque ele também vai ficar altinho, né? Uhum. Tudo que a gente quer com relevo. Aqui. Este aqui, ó. Vocês viram que tudo a gente aproveita? Cada detalhezinho do papel, você cria. Como este aqui, por exemplo, eu vou fazer o puxador do papel. Ah. É, o puxador desse... Desse aqui, para você entender que aquele ali você tem que tirar de dentro. Aham. Cortei. Esse vai com cola. Sempre bem pouca cola. Bem? Ah, nem precisa muito, né? Porque cola mesmo. Cola. E coloca dentro do bolsinho. Felizes. Sorrisos. Aham. Olha só. Gente, marotos, né? É. Gente, olha só que legal. Olha que fofo. Está pronto. Está pronto. E aí você pode enfeitar aqui com glitter, como era no outro que você fez. Eu coloquei banderola e data. A gente pode pôr. Mas isso vai de acordo com o gosto. Deixa eu ensinar vocês a fazerem banderola, ó. Você corta uma tirinha de papel, dobra só a pontinha. Aham. E corta fora. Pronto. Você tem a banderolinha. Olha só que legal, gente. Olha que legal. E daí dentro você coloca a foto, você coloca o teu recado, você coloca aquilo que você... Que é essa aqui. Eu coloquei a data nela. Mas basicamente, né? Não faltou nada. A banderolinha está ali, está aqui. Muito legal. Eu já aprendi em outras ocasiões. E está lá o sorriso do seu amigo. Está vendo? Ah, que lindo. Adorei. E assim, tem outras técnicas, né, Jodi? Ou do seu amor, né, Thiago? Também. Tem o dia de namorado. É verdade. Porque aqui a gente está falando do amigo, mas você vai fazer para o seu namorado, para a sua namorada? É muito bacana, lembrando que as aulas acontecem aqui e quando, Ju? Olha, as aulas normalmente são duas sextas-feiras por mês. Mas tem que entrar em contato com a gente. Para agendar. Para agendar essa aula, porque tem vagas limitadas sempre. Então é só entrar em contato. Nosso telefone é o 3039-3109. Se você quer aprender um pouco mais sobre scrap, saber como funciona, como que você pode brincar com isso ou trabalhar com isso, liga para a gente, faz uma visita e agenda uma aula aqui na Art House. Ou passa por aqui, na Minas Gerais, 1914 Art House, mais uma vez aqui junto com a gente. Obrigado, Ju. Obrigada, Thiago. Obrigado, Ju.